Olá aluno do Se Liga na Educação, meu nome é Ludmilla Lima, seja bem-vindo a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o uso consciente da água. A habilidade trabalhada hoje é a habilidade número 4 do quinto ano do componente curricular ciências. Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desse recurso. Na aula passada nós falamos do ciclo hidrológico e entendemos que a água existe na terra há muito, muito, muito tempo. Nós até falamos que a água que nós bebemos é a mesma água que os dinossauros beberam no passado. Isso porque a água faz um ciclo na natureza. Ela evapora, fica no ar suspensa, se condensa, chove novamente, infiltra na terra, da terra ela vai nutrir, hidratar as plantas, os animais, vai para o subsolo, para os aquíferos, vai compor os rios, os lagos, o mar e assim ela vai fazer um ciclo. Depois ela evapora novamente, fica no ar, condensa, chove. Então isso é um ciclo. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como nós usamos a água disponível no planeta e como nós podemos preservar esse recurso que é tão importante. A gente diz que a água é um recurso vital porque ela não é só algo para nos dar conforto, ela é importante para que a gente viva realmente. E espera aí, se a água do planeta é a mesma e não vai acabar, por que nós precisamos preservar? Então essa é uma pergunta justa. Se nós estamos dizendo que a água está aí desde a época dos dinossauros, por que tem que preservar? É o seguinte, a água, apesar de ser abundante, ser uma grande parte do nosso planeta, ela não está toda disponível para o nosso consumo. Existem águas nas geleiras, existe água nas geleiras, tem água que é subterrânea, a água do mar, dos oceanos é salgada e salgada ela não serve para o nosso consumo. Então existe muita água no planeta, só que ela não está toda disponível para nós, ela não é toda própria para nós. E nós temos então que prestar muita atenção para não desviar a água do seu ciclo. Como é que a gente desvia a água do ciclo dela? Veja só, nós impermeabilizamos o solo, é professora, o que é isso? Por exemplo, a gente asfalta, põe cimento, quando a gente faz isso, a gente compromete a infiltração da água e também a evaporação da água do solo. Então a gente tira uma parte da água do seu ciclo, isso pode causar enchentes e um monte de outros problemas. Outra forma de desviar a água desse ciclo é desmatar principalmente as matas ciliares. Mas não é só as matas ciliares não, por quê? Quando a gente fala que a água evapora, nós estamos falando também da transpiração das plantas. A transpiração das plantas é muito importante para manter o ar úmido e para formar as chuvas. Por isso é que a gente fala, por exemplo, que a Amazônia é muito importante para o ciclo de chuva no Brasil inteiro. Então, quando você desmata, você tira a água do ciclo dela, você desvia a água desse ciclo. E nas matas ciliares, por que quando a gente desmata, mata ciliar, mata ciliar, é só você lembrar dos cílios. Os cílios não são um contorno dos nossos olhos? A mata ciliar, ela é um contorno da nascente, um contorno dos cursos, dos rios, dos córregos. Então, se você desmata essa mata ciliar, você está desprotegendo a nascente, desprotegendo o curso d'água e pode levá-la a secar. Se ele seca, você perde afluentes de rios, perde volume de rios e desvia a água do ciclo dela também. A perfuração excessiva também é um desvio do ciclo da água. Que isso, professora? A perfuração excessiva está falando de furar o quê? Eu estou falando dos poços artesianos. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, está faltando água na minha cidade, vou fazer um poço artesiano lá na minha casa que não falta água mais. Só que muitas pessoas têm essa ideia e aí as pessoas furam vários poços artesianos e esvaziam os aquíferos, tiram toda a água subterrânea. Isso também desvia a água do ciclo dela, também prejudica a preservação ambiental. Outra coisa que também prejudica muito e desvia a água do seu ciclo é a poluição. O lixo nos rios, o lixo nos mares, atrapalha a fauna, o ecossistema, a vida naquele lugar e isso atrapalha também o ciclo da água. Nós usamos a água o tempo todo na nossa casa. Da hora que a gente acorda até a hora de dormir, a gente usa água várias vezes. Nós usamos a água para lavar as nossas roupas, para molhar as nossas plantas, nós bebemos água várias vezes ao dia, tomamos banho, limpamos os ambientes com água, lavamos, limpamos a casa. Nós preparamos os alimentos, cozinhamos, tem que pôr água no arroz, tem que pôr água no feijão. Então, a gente gasta muita água ao preparar os alimentos, lavar as hortaliças, cozinhar algumas coisas, isso tudo gasta água. E também para escovar os dentes, lavar a louça, vários processos de limpeza e higiene, alimentação e hidratação. Isso tudo gasta água no nosso dia a dia. A água também é extremamente importante para a produção de alimentos, pois irriga as plantações e hidrata os animais. Às vezes, pessoal, você está comendo, por exemplo, uma abobrinha que foi grelhada. Aí você pensa, ah, não usou água, ela não é cozida, não teve que colocar na água, ela está sequinha, está até com uma casquinha sequinha, não tem nada de água aqui. Mas essa abobrinha precisou ser plantada e ao ser plantada, ela foi irrigada vários dias, durante muitos meses, para chegar até a sua mesa. Então, os alimentos precisam de água antes de chegarem à nossa casa para serem produzidos. também para hidratar os animais, se você come carne, se você come ovos, se você toma leite, também tem bastante água envolvida na produção desse alimento. Nós usamos a água também para produzir energia elétrica. E aqui você pode até me contestar, dizer, professora, Mas a usina hidrelétrica, ela vai usar a água para movimentar as turbinas. O movimento da água, a descida da água pelo curso dela, movimenta as turbinas e gera a energia. Mas a gente não consumiu essa água. A água continua no rio, ela vai continuar, ela não vai ser parada, a gente não está bebendo, a gente não está... Mas acontece que você se lembra do ciclo? Quando nós construímos uma hidrelétrica, quando nós desviamos o curso d'água para dentro das turbinas, quando nós represamos a água, as hidrelétricas sempre têm uma represa, um nível acima, então, quando nós fazemos isso, nós estamos desviando a água do ciclo hidrológico, desviando a água do ciclo natural dela. Então, é sim um gasto de água, é sim um processo que precisa levar em consideração a preservação da água. A indústria também gasta água para produzir os produtos que consumimos. Aliás, a indústria gasta muito mais água do que o ambiente doméstico. Existem até leis para que essas indústrias devolvam a água tratada ou reutilizem a mesma água. Então, a indústria gasta muita água no processo. Você sabe o que é a água virtual? A água virtual, ela está presente em tudo que a gente consome, em tudo mesmo. A água virtual é a água usada na produção dos produtos. Então, às vezes, a gente consome alguma coisa e acredita que aquilo não tem nada a ver com a água. E, na verdade, aquele produto tem uma água virtual bem volumosa envolvida, muitos e muitos litros de água envolvidos. Aqui tem alguns exemplos de produtos com muita água virtual, que gastam muita água na sua produção. A camiseta de algodão. Mas eu compro a camiseta seca. Você está falando a hora de lavar, professora? Não, eu estou falando antes da gente comprar. A camiseta de algodão é feita a partir do algodão, que é um recurso vegetal. A matéria-prima da camiseta é um recurso vegetal, ou seja, vem de uma planta. São arvorezinhas, pés de algodão, que vão fornecer essa matéria-prima. Isso significa que a gente tem uma plantação de algodão. Nós plantamos uma plantinha pequenininha, ela tem que ser regada com frequência, até ficar grande e dar o algodão, fornecer essa matéria-prima para a gente. Esse processo todo gasta muitos e muitos litros de água. Como se não bastasse isso, esse algodão precisa ir para a indústria virar fio, virar fio de algodão, depois virar tecido, e lá na indústria são gastos muitos e muitos litros de água para transformar o algodão em material, em tecido para fazer as camisetas. Esse algodão, depois de virar tecido, também vai precisar ser lavado, vai precisar ser tingido, o tingimento também gasta muita água, e só depois as camisetas vão ser produzidas e vendidas para nós. Então, as camisetas têm nelas uma água virtual muito volumosa, tem um volume de água envolvido muito grande. Também temos um outro produto muito, que envolve muita água, que é o hambúrguer. Aqui eu coloquei o sanduíche inteiro, porque no sanduíche todo vai ser envolvido muita água, mas o hambúrguer, a carne do seu sanduíche, ela precisa, veja só, primeiro a gente precisa plantar a soja, pezinho de soja vai crescer, vai ser irrigado por muito tempo, depois essa soja vai para a indústria, processos industriais também gastam água, vai para a indústria virar ração. Aí nós vamos ter um animal, nós vamos ter, geralmente os hambúrgueres são bovinos, carne de boi, então nós vamos ter os bezerros, que vão nascer, vão beber água ao longo da vida, vão comer essa ração feita de soja, vão também pastar, ali o pasto também precisa de água para crescer. depois desse animal adulto, ele vai para o abate, e o abate de animais gasta muita água para a higienização do ambiente, para a higienização das peças, então gasta muita água no processo industrial de produção de carne, desde a produção da ração do animal, até a vida toda do animal, e a industrialização dessa carne, isso tudo gasta muita água. Então, a água virtual presente em um hambúrguer é um volume imenso. Aqui como a gente colocou o sanduíche, vale comentar que a alface é uma planta, que ela vai ser irrigada também durante a vida, o queijo, o queijo que tem no seu sanduíche foi feito de leite. Então, aquele mesmo processo de fazer a ração, criar o animal, tudo isso também, depois o processo de tirar o leite, higienizar os currais, produzir o queijo, isso tudo gasta muita água. E aqui, a gente tem um outro produto que tem muita água virtual envolvida, e que a gente nem imagina, que são os componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos gastam muita água na indústria para poderem ser produzidos. Então, nossos computadores, jogos eletrônicos, celulares, tablets, televisão, isso tudo tem componentes que gastam muita água para serem produzidos. Então, isso é água virtual, é a água que está envolvida na produção. Quando eu consumo, quando eu compro uma camiseta, eu estou gastando água. Mas, como ter essa atitude se nós não podemos parar de nos alimentar, de nos hidratar, de cuidar da nossa limpeza e da nossa higiene? Então, veja só, quando nós falamos que a água precisa ser economizada, precisa ser preservada, nós pensamos, então posso parar de usar a água? Não, não é possível. Nós precisamos, ela é vital para nós, não é mesmo? Então, nós temos que fazer um esforço para não desviá-la do seu ciclo natural, para usá-la de uma forma racional, de uma forma consciente. Dentro da nossa casa, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fechar a torneira enquanto a gente está ensaboando a louça ou enquanto nós estamos escovando os dentes e só abrir na hora de enxaguar, assim você já economiza muitos litros de água. Vocês podem, nós podemos também usar a última água do processo de lavagem das roupas para limpar o chão. Então, em vez de pegar uma água limpinha da torneira para limpar o chão, a gente pode usar a água do enxágue. A água lá na máquina é enxaguada umas três vezes. A última água sai bem limpa. Ela serve para limpar o chão, então. E tomar banhos rápidos. Não ficar lá no banheiro, como a gente sabe que alguns alunos ficam, cantando ali as músicas todas dos filmes da Disney enquanto tomam banho, saboa. Não fazer isso não. Canta a música em outro momento e toma um banho rápido. se você conseguir até se ensabuar com o chuveiro desligado e abrir só na hora de enxaguar, é melhor ainda. Servir apenas a quantidade de água que você consegue tomar. Tem tanta criança que a gente vê que vai lá no bebedouro, enche o copo, bebe um golinho de água e joga o resto fora. Então, não fazer isso. Não jogar fora a água que você serviu. serve só o que você consegue beber. Molhar as plantas em horário de sol ameno. Ué, professor, o que tem a ver isso aí? Olha só, se você molha a sua planta lá ao meio-dia, a água evapora toda rapidamente e você vai ter que molhar muito mais vezes. Então, molha a sua planta no momento que estiver mais fresco. Assim, você consegue economizar água. Essas são maneiras de economizar água no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, no nosso dia a dia. E aí você me diz assim, ah, professora, mas você disse aí que o processo industrial gasta muito mais água do que eu no meu momento lá na minha casa. O que adianta eu preservar essa água aqui? Adianta que são muitas e muitas casas preservando. Nós vamos conseguir preservar uma boa quantidade de água. E nós também podemos preservar de outras maneiras. Então, veja só. Outra maneira de preservar a água é consumir produtos de forma consciente e evitar o desperdício de alimentos. Então, lembra que aquele alimento gastou muita água para ser produzido? Toma cuidado, não joga fora, serve só o que você vai conseguir comer, compra só o que você vai usar, usa com cuidado seus aparelhos eletrônicos para que eles não estraguem, você não tenha que comprar muitos outros rapidamente. Nós também devemos economizar a energia elétrica. Porque você viu que a produção de energia elétrica desvia a água do seu ciclo natural. Então, é importante que nós não gastemos energia além do que a gente precisa. Assim, novas hidrelétricas não precisam ser construídas para suprir essa demanda. na aula de hoje nós vimos o uso doméstico da água que é todo o uso que a gente faz na nossa casa, o que significa água virtual. Nós entendemos que nem toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo, conhecemos maneiras de economizar a água direta e indiretamente. Eu espero que você tenha aprendido muito, que você faça suas atividades com facilidade e principalmente que você economize água. Um grande beijo e até a próxima!